Desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira, estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, servidores técnico, administrativos e professores tiveram à disposição as urnas para votação na consulta reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria. A consulta para reitor e vice-reitor da UFSM, que começou no dia 2 de julho nos pós-educação à distância, segue neste dia 3 aqui no campus da UFSM, em seus mais diversos centros, bem como no antigo prédio da reitoria. A votação acontece também nos polos de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Por volta das 8h30 da manhã, o candidato Eduardo Rizzati, acompanhado do candidato a vice-reitor Tomé Lovato, esteve no Centro de Tecnologia para a Votação. O candidato a reitoria Paulo Burman, junto à sua comitiva, votou no Centro de Ciências da Saúde às 10h da manhã. O candidato à reeleição Felipe Miller depositou seu voto perto das 11h da manhã, acompanhado do atual vice-reitor e também candidato Dalvan Reiner. A comunidade acadêmica participou do processo nos 39 polos de ensino à distância e nos 4 campi da UFSM. A importância é a gente escolher um reitor que vai atender as necessidades, principalmente dos alunos e da comunidade em geral. Qual a importância para o senhor de participar do processo eleitoral? Eu acho muito importante porque a gente vive aqui o dia a dia e também tem tudo a ver com as funções da universidade. E quais são os objetivos agora para essa próxima gestão a reitor? Quais tu achas que são os principais objetivos a se cumprir nessa gestão? A gente vê aí várias reivindicações, por exemplo, na parte dos alunos. A melhoria de transporte, por exemplo, ao campus. A questão da casa estudante, que é sempre muito polêmico. A gente espera que na plataforma de campanha deles, no caso nós, os técnicos, os administrativos, que sejam cumpridos tudo aquilo que tem explícito ali na proposta deles. Poderia dizer uma dessas questões, se tu vê das propostas, uma dessas questões? Eu acho que o pessoal comenta muito que foi o ponto eletrônico agora, que foi instituído no ano passado. Segundo se comenta, não seria necessário esse modo como é feito agora. Qual a importância para a senhora de vir votar já, estando aposentada, vir participar do processo? Isso é uma questão de cidadania. Tanto aqui, nessas eleições, como nas eleições gerais desse país. Eu acho muito importante a gente participar. A previsão é de que o resultado seja divulgado na madrugada de quinta-feira, dia 4. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho